Botafogo pode estar tentando aí um jogador, mais uma opção aí pra ponta, tá? Jogador do Palmeiras, pode vir pro Botafogo, a gente vai conversar sobre isso. Além disso, fala sobre o Kaique. Foi perguntado no último vídeo aí, um dos últimos vídeos aqui do canal, na verdade, cadê o Kaique? A gente vai falar um pouquinho sobre a última situação, a última notícia que envolveu o Kaique após sua lesão. Além disso, as últimas notícias do dia do Botafogo. Então, vamos com a gente pra passar as notícias desse dia 24 de março. Fala rapaziada, eu sou o Gustavo e estamos começando mais um vídeo aqui no canal Fogando o Meu Coração, canal Botafoguense pra Botafoguense, que deixa você informado de tudo que acontece em Botafogo com vídeos todos os dias, às 7 da manhã e às 7 da noite. Então, se fosse você, já se inscrevia aqui no canal, deixava o seu like, principalmente nesse vídeo aqui. E cara, a sua inscrição é importante pra você falar pro YouTube assim, irmão, tô gostando desse conteúdo, quero que você me entregue mais, então você quer ativar o sininho também, e aí o YouTube vai ficar te entregando nossos vídeos e você vai ficar por dentro de tudo que acontece no dia a dia do Botafogo. Vamos falar então das principais notícias do dia de hoje, sem muita enrolação, mas antes, só divulgar o nosso grupo do WhatsApp, tá? Só escanear o QR Code aqui com o seu celular, com a câmera, e você vai direto pro nosso grupo no WhatsApp. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui pelo celular, clica no terceiro link aqui na descrição, e aí você vai direto pro nosso grupo sem mistério, são mais de 310 botafoguenses naquele grupo, falando 24 horas sobre Botafogo. Então agora, vamos lá. Vamos pras notícias desse grande dia. Tamo aqui então diretamente do Fogão Net, pra trazer as últimas coisas que foram faladas sobre o Kaique, tá? Eu pesquisei a fundo aqui sobre o Kaique, e todas as informações que tinham dele nos últimos dias e tudo mais, e a última que tinha era justamente do Fogão Net, falando sobre a transição do Kaique, que ele já treina com bola. Então, no dia 19 de março, foi postado aqui, ou seja, mais ou menos aí uns 5 dias atrás, foi postado a última atualização sobre o Kaique, que ele avistava aqui. Vamos ler melhor, né? Em recuperação de cirurgia no joelho, Kaique postou durante a semana imagens treinando com a bola no Cetelonier, ainda separado do grupo do Botafogo. O volante atualmente está em fase de transição. A expectativa é de que Kaique retorne aos gramados entre março e abril. Ele está sendo preparado para o Campeonato Brasileiro de 2023. Então, cara, estamos aqui quase no final de março, e a expectativa dele é entre março e abril, ou seja, está muito próximo de voltar. Deve voltar aí no início de abril, ali no início de todos os campeonatos, como Brasileirão, Sul-Americana. Então, ele deve vir aí. Pode ser, na verdade, será um jogador que o Botafogo poderá contar. E esse vídeo aqui, ele só foi exatamente feito, essa notícia, na verdade, ela só foi dada porque o Carlos Melo, inscrito aqui no canal, comentou aqui em um dos últimos vídeos nossos, foi um vídeo de um dia atrás, perguntando, boa noite, por onde anda o jogador Kaique? Está aqui o print, e aí a gente trouxe essa notícia para deixar você atualizado. Então, como o Carlos fez, você pode fazer. Deixe nos comentários aqui o que você quer saber. Alguma dúvida, alguma questão está na sua cabeça, sobre o Botafogo? Deixe aqui, que a gente vai trazer nos vídeos para que você fique por dentro de tudo. E também, cara, a gente tem aqui nosso... Esse poder de passar para vocês aqui aquilo que vocês precisam saber. Então, não deixe de deixar seu comentário e participar disso. E parabéns, parabéns, na verdade, não. Muito obrigado aí ao Carlos por ter enviado o comentário. Tamo junto e vamos que vamos para a próxima notícia. Em uma entrevista a um podcast, o Alberto Valentim recordou a passagem dele para o Botafogo e o título do Carioca de 2018. E aí ele falou que fizemos um pacto. Essa foi a frase de impacto dele lá. E aí a gente vai falar um pouquinho da situação dele aqui e vamos parafrasear o que ele botou. Eu chego no Botafogo. O torcedor acredito que vai lembrar. O clube tinha sido derrotado pelo Flamengo. Vinícius Júnior fez chorinho de 3x1 na taça da Guanabara. E tinha sido eliminado precocemente da Copa Brasil contra a Padecidência. Nossa, que época, filho. Chego com o vexado totalmente destruído. Situação muito difícil. Todo mundo triste. Fizemos de verdade um pacto de fazermos um grande carioca com todas as dificuldades. E fomos campeões carioca, recordou Valentim, em entrevista ao Fora do Jogo Podcast. E aí o relator mais algumas coisas aqui. Enfim, coisas que... Eu acredito muito é que se entregar esse 200% nos treinos. Os jogadores compraram a ideia, a forma que eu queria jogar e treinar. Falei que se treinarmos fortes e estivermos unidos, vamos aprontar nesse campeonato. Consegui recuperar alguns jogadores. Rodrigo Lindoso nem para o branco ir virou peça-chave. O Gatito tinha aquela disputa com o Jefferson. O Gatito jogou mais, mas Jefferson com o profissionalismo aceitou muito bem. Carle com sua liderança muito positiva. O Marcinho, que era lá terceiro lateral, fez um campeonato muito bom. Fomos só crescendo, ganhando corpo, querendo identidade com o cara por trás. Anderson Barros, dando ajuda muito grande de diretoria e trabalhando muito forte. Então tá aí o recadinho. Tem mais coisas, mas se vocês quiserem, vocês clicam lá no Fogonete e assistem. Ou então assistem o podcast também do Fora do Jogo. Então, é legal, né? É legal saber esses bastidores, né? É um título que foi muito maneiro da maneira como foi, tá? O título valeu muito mais pelo gol do Carle aos 50. Ficou muito marcado contra o Vasco ali de cara nos pênaltis. Mas, de qualquer maneira, é legal saber os bastidores de que realmente tava tudo bizarro nos bastidores. Claramente, depois de uma eliminação pro Aparecidense, perderam ali pro Flamengo com direito ao Chorinho lá do Vinícius Júnior. Então, muito bom saber que... É bom entender esses bastidores e pra gente até ficar ligado pras próximas situações, né? Agora, envolvendo ali a situação do Tiquinho e do Marçal, né? O diretor jurídico do Botafogo confirma aí da OSCJD por recurso e efeito suspensivo para Tiquinho e Marçal. Então, vamos ler um pouquinho pra entender melhor sobre a situação desses atletas que até então estão fora do Carioca, tá? O diretor jurídico do Botafogo, André Alves, confirmou ao site GE que o clube vai recorrer ao CSTJD e tentar efeito suspensivo para Tiquinho, Soares e Marçal atuarem segunda-feira contra a Portuguesa no jogo de volta da semifinal do Saça-Rio. A procura da Procuradoria do TJRJ, órgão que suspendeu os dois jogadores, também vai entrar em recurso visando punição maior, tá? Temos a condição de recorrer ao pleno do CSTJD e a Procuradoria deu a entender que também o fará. A defesa do Botafogo vai tentar evitar que a pena seja agravada. Vamos fazer isso nos próximos dias. Já pensando no jogo contra a Portuguesa na segunda-feira e o pedido de efeito suspensivo também para tentar dar condições de jogo aos dois, explicou o André Alves, tá? E aí eles foram suspensos pelo jogo contra o Flamengo que vocês nem sabem e aí até então, né? Hoje é quinta, sexta-feira já na verdade e os jogadores até então estão fora aí do jogo contra a Portuguesa que acontece segunda-feira no estádio Raulino de Oliveira, jogo da volta, jogo daí ainda foi 0x0, o Botafogo precisa vencer para passar para a final da Taça Rio e aí buscar ali o título para garantir logo a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, isso é bem importante. Então, você ainda que não comprou seu ingresso, compre seu ingresso para o jogo, claro, se você puder ir e for, o jogo é segunda, 8 horas da noite, sei que é um horário bem bizarro, mas se você puder ir, esteja presente e apoie o Botafogo. O que eu estou falando para vocês é sobre essa notícia aqui, até tem um tempinho, mas parece que deixaram morrer essa notícia, eu não entendi o motivo, eu quero levantar ela para vocês de novo e principalmente perguntar a opinião de vocês, que não teve, parece que um desfecho, um desfecho não, parece que não prosseguiu essa notícia, parece que não prosseguiu esse interesse, mas eu queria perguntar para vocês, vamos ler primeiro, central da bola botou exclusivo, buscando jogador de lado de campo, Botafogo faz sondagem por Breno Lopes e pode avançar com proposta oficial junto ao Pomeiras nas próximas horas, isso aí foi postado já tem 5 dias, 10 dias quase, foi no dia 15 de março, o que eu peguei esse tweet aqui para te levantar, foi porque, foi uma notícia exclusiva do central da bola, que tem mais de 100 mil seguidores no Twitter, então não é qualquer coisa, e falou que teria uma proposta oficial nas próximas horas e até então não aconteceu nada, isso que me deixou um pouco sem entender, mas o motivo de eu levantar isso aqui principalmente é, se fosse o Botafogo realmente fazendo uma proposta para o Breno Lopes ou até mesmo contratando o Breno Lopes, você gostaria, seria do seu interesse, você gostaria de ver o Pão tatuando pelo Botafogo, eu queria saber a sua opinião, então já deixa nos comentários que é muito importante para a gente saber, só por curiosidade, mesmo, por curiosidade minha, caso o Botafogo realmente invista, às vezes o Botafogo está fazendo quieto, em silêncio, e essa notícia aqui pode ter sido um furo, a gente não sabe, então assim, eu gosto sempre de levantar tudo que está acontecendo na realidade do Botafogo para vocês, para que quando alguma coisa chegue, a gente não tente, quer dizer, não seja tão pego de surpresa assim, então se o Botafogo surgir daqui a pouco com o Breno Lopes contratado, ou sei lá, a gente já viu aqui no central da bola e você viu aqui no canal Fogando Meu Coração, então assim, vamos ficar ligados, mas eu quero saber a sua opinião, você gostaria ou não de ver o Breno Lopes vestindo a cabeça do Botafogo neste ano, quem sabe aí, para ajudar ali na ponta? Eu sinceramente não tenho muita opinião, acho que é um cara que pode dar certo, como pode dar muito errado, como pode dar muito certo, enfim, a gente não sabe, mas enfim, quero a sua opinião, o que importa aqui é a sua opinião. Então, rapaziada, eita, tá meio bugadinho aqui, calma aí, calma aí, esse foi o vídeo então, peço perdão ali pelo erro bobo, mas esse foi o vídeo, eu agradeço a você que ficou até o final também, e lembrando também sempre da PagBet, nossa parceira oficial aqui no canal, Casa de Apostas, confiável demais, então você que gosta de fazer uma apostinha com apenas R$1,00, sim, R$1,00, você pode começar a apostar aí, então clica no primeiro link na descrição aqui, e clica lá para fazer o seu cadastro e começar a apostar na PagBet, parceira oficial do canal Fogando o Coração, beleza? Vou ficando por aqui, mais uma vez eu peço o seu like, você ativa o sininho, deixa o seu comentário, e principalmente, cara, esteja com a gente aqui todos os dias, 7 da manhã, 7 da noite, você fica 100% atualizado de tudo o que acontece com o Botafogo, fechou? Tamo junto, e até a próxima.